Fui acusada de fingir o amor Há conta de umas mortes por aí Mas eu garanto que não fiz mais que cantar E agradecer as flores que recebi Porém há tanto homem infeliz Que necessita de muita atenção Depois confunde tudo o que se diz e vai Embriagar-se por qualquer razão Eu não sei de onde sai Tanta gente a precisar de um coração Que me toma por um anjo Nem pergunta se eu desejo A sua feição Foi nessa noite tensa de luar A casa quente e cheia a gritar Que um americano entrou louco no camarim Impondo a avogar a révelo e a mais tarde Eu recusei, não gosto de patrões Ele jurou que eu me arrependi Disse que comandava mais de cem nações Que o mundo inteiro iria estremecer Eu não sei de onde sai Tanta gente a precisar E um coração Que me toma por um anjo Nem pergunta se eu desejo A sua feição Eu não sei de onde sai Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.